E aí, tudo bem? Aqui é o David do Chief of Design e eu tô gravando esse vídeo pra te passar dicas sobre como você pode criar um currículo criativo pra que você alcance aquela vaga que você tanto almeja e consiga um trabalho aí na área, beleza? Então, vamos nessa? Música de Abertura Este vídeo pode conter pitacos de ironia, sarcasmo e galhofes. Muito obrigado! Se você trabalha com design, com comunicação, com criatividade, é praticamente um pré-requisito que você tenha um currículo diferenciado, um currículo bem estruturado, com layout legal, enfim, um currículo criativo. Muitas vezes um currículo criativo vai ser a primeira impressão que o seu futuro patrão, que o cara que tá contratando, terá de você. Por isso é importante você criá-lo da melhor maneira possível. Um currículo criativo com certeza pode ser um dos fatores determinantes pra você ser contratado ou não. As pessoas já esperam de você, que trabalha com criatividade, que você apresente algo diferente logo de cara. E esse algo diferente pode começar através do seu currículo. Por isso eu vou te passar algumas dicas a seguir, para que você possa criar o seu currículo da melhor maneira possível. Mostrando um pouco da sua personalidade, do que você faz, sendo criativo e conseguindo se destacar aos inúmeros e-mails que os RHs, enfim, que o seu, que o empregador recebe aí durante o processo de seleção. Primeiro falando sobre o conteúdo do currículo, ele não foge muito de um currículo de qualquer outra profissão. Então você vai ter lá o seu nome, no caso de um designer, você pode colocar a sua marca, o seu logotipo, se você tiver. A parte de contato, que seria e-mail, telefone, de onde você é. Claro que se você for utilizar esse currículo na internet, for disponibilizá-lo na internet, é legal você não colocar o telefone. Ao menos que você queira receber alguns WhatsApps, sei lá. Às vezes a pessoa tá aí no Tinder, né, tá na pista, ela tá querendo receber aí, somar com os contatos, né, vai saber. Sempre aparece um lanchinho. Um pouco sobre você. Então você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre o que você gosta de fazer, falar um pouquinho da sua personalidade, entre outras coisas. Também você vai colocar a parte de skills, que são as suas habilidades, então, aí as suas competências, então, Photoshop, aí a galera coloca lá tantas estrelinhas. Enfim, você pode pensar na forma criativa de você expor as suas habilidades. Sua formação, claro, então, onde você estudou. Sua experiência, por onde você passou. Também o objetivo, o porquê que você tá enviando aquele currículo. Sobre conteúdo, não tem muito o que falar. A estrutura é básica, você já deve conhecer. Porém, o que você deve se atentar, principalmente na questão do conteúdo, é que você precisa ser simples, precisa ser sucinto, precisa ser direto, colocar somente o essencial. Na parte de sobre, por exemplo, se tiver no seu currículo, que também é opcional, seja sucinto, tá? Nada de escrever textão gigante falando que você teve cachorro chamado Pingo, e que você na escola desenhava na parede, sei lá, enfim. Seja breve, direto. Lembre-se que você sempre tá dependendo da interpretação de outras pessoas. E textão é chato pra caramba, né? Ninguém gosta de textão. Você gosta de textão? Eu não gosto de textão. Esse textão do Face, nossa, que textão chato, cara. Eu não sei qual que é pior, se é textão de namorado, pra namorada, aquelas declarações de amor. Depois o cara termina e tem que apagar, tem que ficar procurando lá. Tipo, o cara publicou ano passado, ele vai ter que revisar tudo pra poder apagar. Deixa eu ver aqui mais. Textão de amiga pra amiga? Nossa, que falsidade. Ou textão político? Putz, textão político. Do jeito que você será sucinto? Ao falar de você, você também será sucinto. Ao falar das suas experiências e da sua formação acadêmica. Então, se você tiver 10 mil cursos, coloca os principais ou coloca os últimos. Se você tem 10 mil experiências, coloca as três últimas ou as cinco últimas. Ou dependendo também, as que tem a ver com a vaga, as mais importantes com a vaga. Tenha cuidado com a escrita. Um currículo, ele normalmente tem pouco texto. Então, você não vai ter muita preocupação, assim, você não vai ter muita dificuldade pra escrevê-lo. Mas, mesmo assim, se você puder, passe para outra pessoa revisar. Normalmente, quando a gente tá fazendo um projeto, de tanto tempo que a gente ficar naquele mesmo projeto, a gente acaba passando o olho sem perceber alguns erros, alguns até simples. Então, se você puder, você passa pra alguém dar uma lida no seu currículo antes de enviar. Normalmente, o currículo vai ter uma página ou duas no máximo. Só se o seu currículo for muito criativo, que tem prêmios em canes. E aí, você vai colocar todos os prêmios lá, que também você quer... Enfim. Salvo alguns casos, normalmente, sempre uma folha já é o suficiente, ok? Você também tem que ficar atento ao formato do seu currículo. Então, normalmente, já faz o seu currículo do tamanho de uma folha A4. Isso porque muita gente vai poder... vai querer imprimir o seu currículo pra poder fazer anotações, pra discutir com você na hora da entrevista, enfim. É importante você pensar que se a pessoa vai imprimir... Normalmente, nos escritórios tem aquela impressora doméstica, então ele vai imprimir no formato A4. Então, é legal que o seu currículo fique bacana, né? Fique com o layout certinho neste formato. Uma coisa importante também é que o seu currículo precisa funcionar tanto na tela quanto no impresso. A pessoa pode querer imprimir o seu currículo. Então, é importante que ele fique legal tanto no computador, no PDF, quanto no papel. Por isso, tome cuidado com o excesso de fontes, com baixo contraste, o tamanho do tipo muito pequeno, o excesso de cores. Não quer dizer que você não pode utilizar cores, tá? Não é isso. Mas você tem que ter bom senso pra saber que o seu currículo vai ter que funcionar bem nessas duas mídias. O formato do seu currículo é bom que você salve sempre em PDF, porque é um formato que vai conseguir ser lido praticamente todos os computadores, né? A pessoa vai conseguir imprimir, as impressoras aí aceitam normalmente, ele vai conseguir ler no celular. Então, o formato é PDF. A gente me pergunta sobre a questão da experiência. Por exemplo, o cara é iniciante e ele não tem experiência. Então, ele não sabe o que ele coloca no currículo nessa parte. Se você não tem experiência, você não vai colocar experiência. É simples assim. Você não vai trabalhar com o que você não tem. Você vai trabalhar com aquilo que você tem. E quando eu falo pra você não colocar experiência, eu não tô falando pra você colocar lá no currículo uma linha assim, experiência, dois pontos, não tenho, ausente, tá? Eu já vi coisa assim em currículos. Eu tô falando pra você esquecer mesmo, tá? Não vai fazer parte aí do projeto do seu currículo. Então, pra ocupar esse espaço que talvez fique da experiência, você vai dar ênfase em outras coisas. Você vai colocar um pouquinho mais da sua história, colocar mais as suas habilidades, dar um destaque maior pra sua formação acadêmica. E aí vai aumentar um pouquinho o tipo. E também, esse espaço que sobrar, você pode utilizar de forma criativa. Seja pra inserir elementos que compõem o design do seu currículo, né? Quase que não sai a palavra currículo agora. Ou até mesmo como áreas de respiro, né? Espaço negativo, enfim. Você pode utilizar esse espaço pra deixar o seu currículo mais clean, até mesmo mais elegante. Use a criatividade, tá? E esqueça essa parte de experiência se você não tem. Trabalha com aquilo que você tem. O legal pra você pensar o seu currículo é utilizá-lo como uma carta de vendas, e não necessariamente como algo fechado, padrão, que você vai utilizar para todas as vagas. Você pode ter habilidade pra trabalhar como designer gráfico e como web designer. Você tá tendo que pagar a fatura do cartão aí, as contas tão chegando, então qual vaga aparecer você tá mandando. Só que você não vai mandar o mesmo currículo para as duas vagas, porque cada uma tem as suas necessidades, né? Cada um tem uns quesitos diferentes. Então, por exemplo, na vaga de design gráfico, o que você vai fazer? Você vai pegar as habilidades que tem mais a ver com a vaga. Você vai colocar lá que você entende de Corel, que você entende de Illustrator, que você sabe fechar um arquivo. E cursos, você vai colocar primeiro os cursos que tem a ver com a área, então, sei lá, fechamento de arquivo, produção gráfica. E na parte de experiência, você vai colocar, vai dar prioridade para essas experiências que tem a ver com a vaga. Então, por exemplo, você trabalhou numa gráfica, aí você coloca lá na parte de experiência, que você trabalhou por tantos anos numa gráfica, fechando arquivo e tudo mais. E aí, em cursos extras, em outras habilidades, você vai colocar a parte de web. Já para a vaga de web designer, você vai fazer o contrário. Então, nas principais habilidades, você vai colocar HTML, CSS, Photoshop, vai colocar SEO, usabilidade. Na parte de experiência, você vai colocar lá que você atuou em tal empresa de TI, que você fez parte de tal projeto de loja virtual, entre outras coisas. Então, você adapta o currículo de acordo com a vaga. Com isso, com certeza, as suas chances de conseguir a vaga vão aumentar bastante, ou pelo menos de conseguir uma entrevista. E, por fim, uma coisa importante de lembrar, é que o currículo não anula o portfólio. O currículo, normalmente, é uma extensão, é um braço do portfólio. Precisa ter o portfólio. E aí, você tem um currículo também, que pode, inclusive, ter o mesmo design, ser um projeto de design, literalmente, o seu site, o seu portfólio. E o seu currículo seguir na mesma linha. O portfólio sempre vai ser mais importante que um currículo. Mas, não é por isso que você não precisa ter um currículo. Se você tiver, é melhor. Porque, normalmente, você precisa enviar um e-mail, né, procurando emprego. Você vai enviar um e-mail lá para, sei lá, arroba, candidatos, arroba, recrutando. E, nesse e-mail, você pode anexar o seu currículo. Também colocar, claro, o link do seu portfólio. Os dois podem trabalhar juntos, tá? Um não precisa ser tão distinto do outro, tão diferente do outro. Se você tiver os dois, melhor. E se eles fizerem parte do mesmo projeto, né, manterem a mesma coerência, melhor ainda. David, mas você falou disso e daquilo, mas você não falou a real. Como que eu crio um currículo criativo aí? Eu quero saber como eu faço um Photoshop isso aí, pô. Fala aí pra mim que cor que eu tenho que usar, que não sei o quê. Quero saber que tipo é o melhor. Fala aí. Bom, eu não falei sobre essas questões aqui mais voltadas à criação, mais voltadas ao design do currículo. Porque essa questão fica com você, né? Já que você está se candidatando a uma vaga criativa, cara, se vira nos 30. Vamos lá. Puta vida! Se você tiver essa ideia para criar o seu currículo, basta você pesquisar aí na internet que você vai encontrar um monte de modelos de currículos criativos. Existem até alguns templates que você pode baixar, mas o ideal é que você mesmo crie o seu currículo. Então, por mais que você se inspire, por mais que você possa até baixar alguns templates para ver como que é, o importante é você mesmo criar o seu currículo. Você mesmo expressar tanto o que você sabe fazer, quanto um pouquinho da sua personalidade. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, lá no chiefofdesign.com.br a gente tem um artigo exclusivo sobre a criação de currículos criativos, beleza? É isso. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Essa é a hora de me indigar. Like, me indigar, que você compartilhe. Pedir, enfim, para que você peça, para que você obrigue a sua avó a se inscrever aqui no canal, né? Se você tiver conta do seu cachorro também, me inscreve aqui no canal. Vai se inscrevendo aqui no canal. Eu quero um monte de inscritos, tá? Isso que me faz feliz. Se inscreve no canal, clica no sininho, se você está vendo aí pelo celular. Se não estiver vendo pelo celular também, pega o seu smartphone aí, clica lá no sininho, que aí você vai ser notificado melhor, porque o YouTube, né, não está notificando todo mundo. Curta a nossa fanpage, siga a gente também no Insta. Basta você digitar lá no Insta, chiefofdesign.br E acessa o blog, porque lá tem muito material. E tem a lista VIP, que você já sabe, porque eu faço os avisos, eu comunico sobre as novidades, tudo pelo e-mail. Então, eu vou indo nessa. Estuda aí, galuxo. Boa sorte aí na criação do seu currículo. Forte abraço e até mais. Fui! 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 Fui!